Obrigado. 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 Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro riu Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Vir na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Da janela lateral De um quarto de dormir Vejo uma igreja um sinal de glória Vejo um muro branco e um voo pássaro Vejo uma grade e um velho sinal Mensageiro natural De coisas naturais Quando eu falava desses homens sórdidos Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desse temporal Você não me escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Banhado em Ribeirão Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Mas isso é tão normal Um dia para o meu show 3D get ready Now go get coming Don't you Step on my blue six shoes Well you can do anything Lay off on my blue six shoes Well you can knock me down Step on my face Swim a morning All over the place Do anything That you wanna do Oh oh honey Lay off on my shoes Don't you Step on my blue six shoes Well you can do anything Lay off on my blue six shoes A blue moon A blue moon A blue moon Keep shining bright A blue moon Keep sun shining bright She's gonna bring me back My baby tonight Blue moon Keep shining bright I said blue moon Of Kentucky Does it keep on shining Shine on above This girl I'll let it bloom I said blue moon Of Kentucky Does it keep on shining Shine on above This girl I'll let it bloom But if it was home But if it was home Last night Time Shine bright Will you Happy love Make fire Blue moon Of Kentucky Does it keep on shining Shine on above This girl I'll let it bloom Quando olhei Quando olhei A terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei Let it bloom Let it bloom De vocês Do outro lado Da tela Do celular Ou da TV Quem quiser interagir Mandar recado Bora Preparei um repertório Com o melhor do pop rock Clássicos do rock MPB Flashback Música boa no geral Vocês estão vendo As grandes influências A gente vai fazer De tudo um pouquinho Espero tornar Essa noite de segunda Mais alegre E lembrando Também pessoal Estou deixando disponível Está do meu lado esquerdo Lucão Como é que é Direito O número da conta Pessoal quiser contribuir Com o couvert solidário Com o cachê Qualquer quantia Será bem vinda O número da conta Quem não conseguiu ler Muito bem Também tem na descrição Do vídeo No Youtube Contribuir com o músico Que tem amor Pelo que faz Mas não está podendo Trabalhar e tirar A receita Infelizmente Mas a gente vai sair dessa Se Deus quiser Esse vírus vai embora rápido E a gente vai voltar A se encontrar mais pertinho E é isso aí Vamos lá de música Então Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Ooooooo 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 Over the rainbow Ooooooo Bluebirds fly Birds fly Over the rainbow I Then I Can tie High Somewhere Over The rainbow Way Up high And The Things That you dream We Lead you Come true Ooooooo Ooooooo To be Well Troubles Melt Like Lemon Drops High Above The Chimney Tops That's Where You You Find Me Somewhere Over The Rainbow Way Up High Birds Fly Over The Rainbow Why Than Why Can't I If Happy Little Blue Birds Fly Beyond The Rainbow Why Can't I 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 Isso aí, pessoal. Vou mandando uns abraços aí pro pessoal. Primeiramente aí, ó, Davi, meu sogro, pediu pra não esquecer da música dele, hein? eu acho que é do Elton John, né Davi com certeza vai rolar mais tarde aqui também um abraço meu grande amigo Murilo Rezende, grande parceiro dos palcos, grande músico oi pessoal de Brasília a Sueli impediu o Day Smith, sempre né Sueli com certeza vai rolar também deixa eu esquentar a voz aqui a Magda tá pedindo aí o Frank Sinatra, vamos fazer também daqui a pouquinho quanto isso vão lá de Simon Garfunkel I am just a power I fill my story search and tell I ask why am I resistance for a bucket full of mumbo such a promise is who lies and just steal the man he wants, he wants to hear and disregard the ways oh no when I left my home and family I was no one better boy in the company of strangers or the crier of the running station running scared laying low sinking on the car the rabbit of the ragged people go looking for the place only that we know lái 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 lá How many roads must man walk down before you can call him a man? How many seas must white doves sail before she can't sleep in the sand? Yes, and how many times must them cannonballs fly before they forever bend? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil. Tem sangue no jornal, bandeiras na Avenida Sul. Lá por detrás da triste e linda Zona Sul. Vai tudo muito bem, formigas que trafegam sem porquê. E das mensagens que me chegam sem parar, ninguém sabe notar, estão muito ocupados pra pensar. Oh, seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Oh, seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. É isso aí, pessoal. Lembrando aí então. Quem quiser contribuir aí pro Cover soledário, tá gostando do som aí. Vamos dar uma força pro músico aí, pessoal. E agradecer aqui, primeiramente, esse evento aqui. Esse singelo evento de live músico ao vivo, não seria possível. ser um grande apoio do meu grande amigo Lucão, que tá aqui na minha frente de Monteiro Guitar Shop se você tem aí uma igreja casa de shows, bar que precisa de sonorização, o cara faz tudo todo projeto, manutenção manutenção de instrumentos musicais e ainda toca baixo pra caramba é o cara, Lucão de Monteiro Guitar Shop agradecer aí, ó Mercearia do Gilberto pela contribuição aí, valeu demais sem pilas em cesta básica valeu Gilberto, muito obrigado agradecer também, sempre comigo grande apoiador LF Casual Weir bora seguir aí no Instagram, hein pessoal a frase Arcon underline LF também comigo aí, a Help Publicidade Fabrício Cunha filmagem e fotografia o Espaço Rústico, minha querida Dida, com certeza tá ligada também em vertical FM o Anderson de Oliveira aí aproveitar pra falar também dia 16 tem live do Sigma 6, hein todo mundo já convidado, hein ó o Beto e o Beto vai tá tocando, né pediu pra mandar um abraço pra turma do Coisa de Cobra arrrr então bora lá de mais som, hein galera fazer o som do Eric Clapton agora opa, um grande abraço pra Laurinha, minha grande incentivadora das lives, hein desde o princípio a Nájila também tá ligada Eliette e toda a família Camilo sempre comigo valeu demais Raquel Crepalde minha querida irmãzinha Joana Rosana ó o parceirão Jubá Bueno grande músico minha querida sogra Julieta também a Nilma tá lá com o Ney toda a família assistindo Zeca Teles meu grande mestre professor Beatriz Carvalho Tia Bebé, né curtindo é isso aí vamos lá de Eric Clapton então, pessoal Tia Bebé 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 Amém. 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 Eu penso dessa solidão e espalho coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais e folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Esparo balas de canhão É inútil, pois existe um grão viver Há tantas violetas velhas sem um colibri Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vão gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom É inútil, pois existe um grão viver É inútil, pois existe um grão viver Oh, eu não sei se eram os antigos que diziam Em seus papiros Papião já me dizia Que nas torturas toda a carne se vai Inormalmente, comumente, fatalmente, felizmente, desprecentemente O negro se encontrar Com precisão Com precisão Eu vou Os aviões que vomitavam paraquedas Nas casas amadas Caso vivas, caso morras E nos delírios, meus grilos, temer O casamento, o rompimento, o documento Vão, quando passa tempo, quero mais de ter Com aflição Com aflição Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oi, acho que a pouquinho vai rolar o Pink Floyd, hein Um abraço para a minha querida princesa, minha filha Isadora, Isabela que estão assistindo lá valeu demais meninas princesas do meu coração as mortes de vergonha Negrini Feitas meu grande parceiro aí de música talentosíssimo pediu pra tocar o U2, daqui a pouquinho eu vou fazer Junior Pires, meu grande amigo Jack ai toda minha família lá em Valadares assistindo, Tia Negra Vovodite, Pedro Henrique, Giovanna, Mazinho beijão pessoal grande amigo Mauro Gomes acabei de tocar Lelha Mauro depois a gente toca de novo João Henrique aí pediu pra tocar Guns N' Roses vamos fazer então e aí 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 Shall I say, would it be a sin? For I can't help falling in love with you Like a river flows, shall I choose to see? Just so it goes, some things are meant to be Take my hand, take my whole life too For I can't help falling in love with you But I can't help falling in love with you But I can't help falling in love with you 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 Gil Azevedo Grande parceiro O melhor guitarrista de nossa região aqui Bora seguir ele também, Gil Azevedo Agradecer também mais uma vez meu amigo Lucão Que está aqui no controle do OBS De Monteiro Guitar Shopping Agradecer LF Casual Weir E pedir aí pessoal, todo mundo que puder contribuir também Com o Cover Solidário, com o Cachê De qualquer quantia No meu lado direito aqui tem o número da conta Pessoal que não estiver conseguindo ler Tem na descrição do vídeo também Alvaro Alvaro Hello Chuckness my old friend I've come to talk with you again Because in visions softly creeping Let it seize while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains within the sound of silence In Westry's ways I walk alone There are streets of cobblestone Neath the halo of an A-street land And turn my call into the golden dawn Where my eyes will step By the flash of a neon light That split the night And touch the sound of silence For said I do not know Silence like a cancer grows Give the words that I might beat you Take the words that I might reach out to you But my world Like silent wind drops fell An echo In the wells Of silence All the leaves are brown And the sky is grey I've been for the wall On the winter's day I've been safe and warm If I was in L.A. California California dreamin' I'm such a way to stay Startin' into a jerk I'm passed a long way Well, I'm gathered on my knees And I pretend to pray And I pretend to pray You know, this bridge is like a cozy You know, I'm gonna stay California dreamin' I'm such a way to stay California dreamin' I'm such a way to stay I'm such a way to stay Essa aí eu lembrei agora da família Camilo aí, ó Grande abraço Eliette, Paulinho, Fabinho, Paulo, Camilo Vamos fazer pra Eliette agora Ela pediu O som do Pink Floyd aí, hein Bora de guitarra agora Dá uma afinadinha aqui, né, gente Isso aí, então Mais uma vez, agradecer Todo o pessoal aí que tá contribuindo Com o Converso Solidário Agradecer a mercearia do Gilberto aí Grande abraço, Gilberto Vale a pena todo mundo procurar A mercearia do Gilberto Variedade, bom preço Gentileza no atendimento, hein Grande abraço aí Meu grande parceiro Irmão Brother Jatanael Alves Pra toda a família, né Jatanael Duda Flávia Davi Aqui uns dias tem live do Longplay, hein E também vai rolar live do Sigma 6 Em breve aí Dia 16 de julho Aniversário da cidade de Arcos Vai tá rolando aí, então Live do Sigma 6 Em comemoração Aniversário da cidade de Arcos Com apoio aí da Vertical FM Meu amigo Anderson de Oliveira Com certeza tá ligado aí, né Beto deve tá lá assim Tô nem, tô nem Tô nem Vários versões de acústicos Vários versões de acústicos Também tem um programa que eu tô desenvolvendo aí O projeto Música Boa em Pauta O qual eu falo de estudo aqui, né As grandes influências dos anos 60, 70, 80 E da história de grandes ícones da música E vamos lá Chega de papo E vamos lá de mais som, hein Faltando slide aqui Isso, pega Isso aí galera Negócio aqui Tamo em casa Aqui ó Slidezinho Pra tocar o Pink Floyd Bora Tchau 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 O Davi Pediu pra fazer sua música aí Eu acho que é o Your Song Se eu tô bem lembrando aí Vou te contar que eu esqueci a letra aqui, viu Sem ler, que é uma vergonha Vou fazer outra do Elton John aí pra você Não lembro, hein It's a little bit funny It's feeling inside Ah, eu não lembro mais Vamos fazer outra dele então, hein O pessoal gosta do Elton John aí Vou fazer um outro clássico A Corina tá assim Nossa, que vergonha Esqueceu a música do Sogro Mas um grande abraço aí pro Davi, pra Rejane Danielzinho, Sol Todo mundo tá curtindo aí, né Ross Wellen também Daqui a pouquinho vai rolar o The Smiths, hein Tchau 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 Amém. 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 Entendendo o pedido, minha amiga Suelen, grande parceira. Gosta muito dessa aqui. Grande parceira e grande talento, né? Tô com saudade de cantar com ela aí. Cadê nossas composição novas, Suelen? Tá me enrolando, hein? Grande abraço pro meu amigo Rodrigo Magu. Tá ligado aí? Valeu, Rodrigo. Grande tecladista, parceiro. Bora. Ó, o Lucão aí tá mandando um abraço pra Sara, hein? Ah, senão há pã em casa, né? Abração Sara, tá ligado aí, né? Qualquer coisa que não estiver bom é culpa do Lucão, hein? Tô brincando, gente. Esse trabalho só seria possível graças a ele, meu amigo, que tá aqui perto. Grande técnico de som, manutenção, baixista, de Monteiro, Guitar Shop, qualquer coisa relacionada a instrumentos musicais e áudio, esse é o cara, Lucão. Bora, então, vamos fazer o som do Morrissey, da Smiths. que tá aqui perto do Morrissey, da Smiths. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Come here And why Why do you Hang around I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry Why do you come here When you know it Makes things hard for me When you know Why do you Come Why do you Telephone And why Ha 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 I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry Oh 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 Why do you come here When you know it Makes things hard for me When you know Oh why do you Come You've got You've got Hey just Just to see Just to see Just to see All the things That you Are reading About me Oh so many Illustrations I'm so I'm so Oh I'm So Now Tchau. Beleza, pessoal? Tchau, 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 tchau. Ó meu amigo William, William Lucas, Diogo, grande dupla, hein? Pensa num cara que canta sertaneja, gente, numa dupla que canta. Bora procurar aí, ó, William Lucas e Diogo nas redes sociais, hein? Vale a pena. Anderson Silva pedindo The Police. Vamos fazer um trechinho aqui, então, do Brian Adams. Essa aqui eu não ensaiei não, hein? Vamos tentar ver se sai alguma coisa. Amém. Lembra da música. Now nothing can take you what meant to be. You can down that road before. That's over now. You keep coming back for more. Baby, you're all that I want. When I lie in here in my arms. I find it hard to believe. Blue in heaven. Cause loving is all that I need. And I find it in your heart. There isn't hard to see. Blue in heaven. Blue in heaven. Oh, once in a run and without someone. Will you turn your world around? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E como os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você ficar triste que seja por um dia Não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que em um você possa confiar E que tem até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você ficar triste que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar E quando estiver de tudo é desespero 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gilmar Vicente, essa é pra você, hein? Gilmar Vicente, essa é pra você. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Anderson Silva, é isso? Anderson Silva, essa é pra você, hein? The Police. O que é isso? 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 Grande abraço, mais uma vez, então. Lembrando, dia 16 de julho, live do Sigma VI, que no meu canal vai estar rolando, com o apoio da Vertical FM, grande abraço. Mais uma vez, LF Casual Weir. Grande abraço para o João Paulo. E, João Paulo... Bola demais de som aí, hein, galera? Suelen ouviu o São Francisco no casamento, lembrou? E o Morrissey rolou também, Suelen? Ah, essa aqui ela gosta também Essa especial pra ela aqui A letra vai meio no improviso aqui, hein? Lembrei agora Se você precisar de um amigo A letra vai meio 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 Não fala nada A letra vai meio A letra vai meio Só pro meu prazer A letra vai meio Eu lembro A letra vai meio 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 Amém. 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 It makes me wonder It makes me wonder There's a feeling I get When I look to the west And my spirit is crying for living And a new day will dawn For those who stand alone And the forest will echo with laughter Laurinho, não esqueci do seu Raul, não. Eu vou fazer agora, então. Vamos lá, então, hein? Vamos ver se eu lembro essa aqui. Eu devia estar contente porque tenho um emprego Sou um dito cidadão respeitável E ganho quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer o senhor ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por ter passado morado em Ipanema Depois de ter passado com fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar feliz e orgulhoso por ter finalmente sonrado Mas eu acho uma grande piada um quanto, quanto perigosa Eu devia estar feliz por ter conseguido tudo o que quis Mas confesso, abestalhado, que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir? Agora me pergunto, o daí? Eu tenho uma função de coisas grandes pra conquistar Eu não posso ficar aí parado Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Maluco total Na loucura real Controlando a minha maluqueixa Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar 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 com certeza Maluco beleza Quando acabar O maluco sou eu Quando acabar O maluco sou eu Quando acabar O maluco sou eu Essa próxima música Tá demorando Sua mensagem aí chegar Grande brother Grande parceiro Marcelo Piu Piu LF Casual Weir Grande parceiro Que acredita no meu trabalho Irmão Tamo junto aí Sempre Vou fazer essa música pra você aqui Essa música Que é uma composição própria É uma música que eu fiz Que fala De um lugar que todos temos Dentro da gente Pode ser um lugar físico Um lugar mesmo No nosso coração No qual a gente encontra paz Que encontra harmonia E eu fiz essa canção Pensando na música Esse lugar onde eu gosto de estar Em conexão com o público aí Com as pessoas Levando alegria Levando musicalidade Para as pessoas Querendo causar o mesmo bem Com a música Da mesma forma que eu recebo Dessa arte maravilhosa Essa arte que alimenta a alma Que tá aqui né Esse é o meu lugar E cada um tem esse lugar Dentro do seu coração Essa canção Chama-se Há um lugar E quem quiser conferir A versão original Aí o clipe Aí tem no meu Canal do meu YouTube Pode procurar aí Gabriel Melo Há um lugar Muito tempo que eu não canto Eu vou lembrar aqui Música 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 Há um lugar Onde eu gosto de estar Nesse lugar Eu sei sempre haverá A paz no mundo Sim Sim Os sonhos Enfim Canto esta canção Pois quero levar Toda essa gente Pra esse lugar Você pode até não acreditar Mas mesmo assim Eu hei de cantar Há um lugar Pra quem quiser entrar Esta canção Pode levar pra lá Pode trazer a paz Compartilhar Compartilhar Lá onde ninguém Vai nos perturbar Lá onde o tempo Parece parar O amor O amor É pleno Sim Os sonhos Enfim Música Canto esta canção Pois quero mostrar Que não há lugar Melhor pra estar Você pode até não acreditar Mas vale a pena Ei de cantar Minha grande amiga Geralda Silva Grande abraço Sempre presente comigo aí Perguntou Como doar aí Tem aqui do lado Tem o número da conta, né? Só pra fazer uma transferência aí Online Ou pode no banco depois também Com qualquer valor, viu? Se não tiver dano pra ler aí Tem na descrição do vídeo aí Detalhadamente a conta Pra fazer a transferência De qualquer valor Bora apoiar aí Um músico então Que está na luta aí Impossibilitado de trabalhar Mas trabalhando com prazer Numa segunda-feira Levando alegria pra vocês, hein? Música 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 Vamos dar uma animadinha agora, hein? Música Bora fazer uma viagem no tempo agora? Fazer aquele flashback, hein? Quem quiser animar aí em casa Todo dia é dia, hein, gente? Quarentena agora, todo dia é feriado Vamos aproveitar o lado bom disso aí, né? Vamos lá Música 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 It's a heartache, nothing but a heartache It's too and it's too late, feeling like a clown It's a foolish game, nothing but a foolish game Standing in the cold waves, then he let me down It's a heartache, nothing but a heartache Loving to your own scrape, then he let me down It ain't right to love, to share, when he finds he doesn't care for you It ain't right to need someone, as much as I depend on you It's a heartache, nothing but a heartache It's too and it's too late, feeling like a clown It's a foolish game, nothing but a foolish game Standing in the cold rain, feeling like a clown It ain't right to love to share, when he finds he doesn't care for you In any drive, to meet someone, as much as I depend on you Someone told me long ago, that you'd come before the storm I know, I know, you've been coming for some time When it's over, so they say It's real, the rain, the sun, the day I know, shining now like water I want to know, have you ever seen the rain I want to know, have you ever seen the rain Coming down on the sun, coming down on the sunny day Yesterday, days before, sun and cold and rain resort I know, been that great for all my time It's forever on it go Through the circuit fast and slow I know, it can't stop our wonder Bora cantar aí em casa, hein? Ah, que saudade dos bailes, hein? Pelucão, hein? Só dessas músicas, né? Coming down on the sunny day Oh, I want to know, have you ever seen the rain I want to know, have you ever seen the rain I want to know, have you ever seen the rain Coming down on the sunny day Every time I look at you, your lovely eyes I see you know that money just can't buy One loof then you I dream Away I pray Oh, I pray That you I'm here To stay Anything you want You got it Anything you need You got it Anything at all, you got it, baby Every time I heard you, I began to understand Everything about you tells me I'm your man I live my life to be with you No one can do the things you do Anything you want, you got it Anything you need, you got it Anything at all, you got it, phone in general Baby, anything you want, anything you need Anything at all You got it You got it You feel the way I do Anything you want, you got it Anything you need, you got it Anything at all, you got it, baby Anything you want, you got it Anything you need, you got it Anything at all, you got it, baby Baby, anything you want, baby You got it Anything at all Anything you need, you got it Anything you need, you got it quiser, aliás, em breve eu quero estar ao vivo com vocês, né, mas de qualquer forma a quarentena trouxe esse lance bacana de fazer lives e eu pretendo estar fazendo mais várias outras aí, aqui um dia tem live do Trio Long Play, também tem do Sigma 6, dia 16 de julho em comemoração ao aniversário de Arcos, com apoio aí Vertical FM, Anderson de Oliveira promoções obrigado que todo mundo compareceu aí que interagiu comigo, pessoal que sempre me acompanha aí, Osilei cadê? Eu não vi só mensagem, Osilei nossa, aí ó, falha da Corina aqui, hein Osilei, meu grande amigo, tenho certeza que ele estava curtindo, Osilei, Geraldo também Eliette, Geraldo pessoal, todo mundo que acompanha Osilei ficou bravo, hein eu tenho certeza que ele estava ligado, tenho certeza disso, as vezes quem não mandou aí, o Jaime estava acompanhando grande alemão, baixista, cantor a Dida do Espaço Rústico, valeu demais Dida, pelo carinho sempre nessas horas que a gente vê, viu 20 anos trabalhando nessa área, e uma pessoa que eu conheci no ano passado foi a que mais marcou você e seu carinho, sua atenção para comigo aí, valeu, quero tocar pra você aí no Espaço Rústico o resto da vida se Deus quiser, viu e agradecer também Maria Eugênia meu evento BHZ agradecer Mercearia do Gilberto Real Publicidade meu grande amigo Lucão que está aqui de Monteiro Guitar Shop tudo em instrumentos musicais manutenção instrumentos de áudio projetos é isso aí todo mundo que esteve comigo aqui então pessoal especial também Marcelo Piu Piu LF Casual Weir frase arcon underline LF bora seguir no Instagram aí hein pessoal está falando chega de blá blá e vamos cantar boa eu fico feliz demais ter esse contato com você então a gente vai falando demais né mas só vou com saudade de cantar também vamos cantar mais um pouquinho então a gente vai chegando no finalzinho tinha muita coisa para rolar ainda tinha mais Pink Floyd tinha mais tinha Legião Engenheiros é coisa demais mas como é que faz tem que acabar aqui né pessoal Lucão já está bravo aqui amanhã tem um monte de instrumentos para arrumar dá uma regulada nessa guitarra amanhã viu Lucão olá olá Saideira galera, fique com Deus todo mundo, quem não inscreveu no canal, bora inscrever, ativar o sininho para as notificações, toda semana tem vídeo novo aí para a galera, toda semana tem novidades, muitos projetos virão, programa Música Boa em Pauta, vídeos de covers, releitura, trabalho autoral esse ano, se Deus quiser, ainda quero lançar meu EP de Música Autoral aí, e é isso aí, bora. Música 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 Música